Possibilidade, Presidente da República José Ramos Horta, Russo Tribunal Recurso, a fiscalização abstrata do orçamento retificativo, nebê por mulgado. Sexta-feira, Presidente da República José Ramos Horta declara possibilidade nesse Russo Tribunal Recurso, a atual fiscalização abstrata, também preocupa o orçamento retificativo, né? Entretanto, orçamento retificativo, Parlamento Nacional aprova e a lorunça nulo ressem ida, Fulham Maio. Retangou na promulgação, o ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Primeiro o Parlamento e a bancada CNRT, primeiro o Parlamento, depois, quando você vai nessa ramada, você vai fazer o procedimento, você vai fazer a cronologia, depois vai para o Tribunal, para a rede de parte, quando vai ser orçamento, processo, né? Tuir, Constituição, Calaia. Também, quando há orçamento, não é, e processo, né? La Laix, nessa fala, é a fala, é da lanteira, né? Levanta, preocupação, voto para o presidente. Antes, né? Primeiro-ministro, Tauru Matandrua, confirma, orçamento retificativo, NB promulga, o governo, a rua executa, enquanto, moça inconstitucionalidade, né? Responsabilidade, órgão legislativo, a NIA. Almero Afonso, Lucas de Acosta, RTT Ali. E aí.